Oi todo mundo! Gente, gente, mais um vídeo aqui no canal agora, né, na nova programação. Pra quem não lembra, segunda, quarta e sexta nós temos vídeos às oito da noite, né, o Jornal Nacional. Terças e quintas, às seis da tarde, nós temos vídeos variados como este aqui. E aos domingos, às onze da manhã, vídeos variados também. Pra você não perder nada disso, é super simples. É só se inscrever no canal e ativar as notificações pra ser avisado toda vez que tiver o vídeo. Podem me seguir nas redes sociais também, eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Afinal, de contas, o YouTube, às vezes, né, dá umas mancadas e não avisa. O vídeo de hoje é um especial aqui pras Directioners, mas eu acredito que qualquer outro fandom pode assistir, se identificar. E também, né, ficar sempre aí alerta, porque nós Directioners já passamos por muitas coisas e podemos sim ser um exemplo. Seguinte, hoje a tag, né, Directioners Best Friend, já a gente teve aí em primeiro lugar. no mundo todo, praticamente. E aí o Liam foi lá no Twitter e mencionou o Niall, o Lou e o Harry, dizendo Vocês acreditam nisso? Bish, depois de tanto tempo. E agradeceu a gente também, né, por este feito. E aí com isso o Fênum ficou ainda mais motivado, ainda mais feliz. Não tem como, né, gente? Não tem como. Acho que qualquer pessoa aí que gosta de um artista, principalmente relacionado à banda, né, Quando a gente é fã de alguma banda e tal, a gente gosta da interação de todos os participantes, gosta de saber como, né, como são amigos e como eles vivem e tal. A gente gosta disso. E os meninos da One Direction, eles são esse grande exemplo, porque desde que a pausa, né, foi anunciada E desde que começou, realmente, eles sempre são vistos juntos, sempre conversando um com o outro, Sempre aí um motivando o outro nas suas carreiras solos. Então, assim, é um grande exemplo de amizade, ou até mesmo, porque muitas pessoas às vezes não acreditam, né, Ah, não tem amizade ali, é realmente só profissional. Pronto, que seja profissional. Mas é um exemplo, realmente, de profissionalismo, de você estar ali apoiando os outros integrantes da banda. Isso é sensacional. Acho que ninguém pode falar dos meninos em relação a isso, porque eles são maravilhosos. E nos últimos tempos, sempre que eu vim aqui fazer vídeos sobre os meninos, eram vídeos tristes, Porque, tipo, meu Deus, eu fico com muita saudade, não vou mentir a vocês. Eu sinto muita saudade deles, assim, juntos, de fato, né, em tour, em premiações e tal. E aí eu sempre venho aqui, faço alguns vídeos, as pessoas acabam gostando, ficam, né, tipo, Ah, Luiz, era isso que eu precisava ouvir, mas fica todo mundo na fossa, todo mundo na merda. Parece que eu sou aquele buraco que você cava mais um pouquinho e tem buraco ali. É real oficial, bicho, é real oficial. Mas, assim, é porque eu realmente sinto isso, sabe? Às vezes eu acordo e eu fico pensando, poxa, cadê o Andy, bicho, cadê? O book, a gente tem bastante material aí dos meninos, pelo menos isso, né? O Nile até lançou o clipe de On The Loose hoje, maravilhoso. O Harry, né, tem CD já solo. O Nile tem CD solo. O Zen tem CD solo. Louie e Lia estão aí trabalhando no seu CD solo. Então, a gente, pelo menos, tem bastante material sobre os meninos, mesmo que não estejam juntos. E aí, muita gente me pergunta, e aí, Luiz, como é que vai ser esse futuro da One Day? Como é que esse futuro aí desses meninos, eles voltam, eles não voltam? Eu vou continuar afirmando sempre isso pra vocês. Eu acredito muito no retorno, mesmo que não seja um retorno, sabe? Que o grupo fique novamente por anos e anos. Mas eu acredito que eles vão voltar, fazer uma nova tour, um novo álbum. E aí, depois entrar numa nova pausa. E depois retornar de novo. Vai ser esse loop infinito. Eu acredito também que nada vai ser mais, né, como o Fantis, né? Eu acho meio óbvio isso. Mas nada do que foi será igual do que foi o Diffy. Vocês sabem que música eu tô falando. Eu acho que só quem participou do fandom aí, enquanto os meninos estavam, né, ainda antes da pausa e tal, sabe bem o que eu tô falando. Todas as brincadeiras, todas as confusões, tags no Twitter. Eu acho que isso a gente pode não ter novamente, né, por completo. Mas pode ser até melhor, a gente não sabe. Eu acho que o que a gente tem que ficar sempre em mente é apoiar os meninos, né, solo. E esperar realmente que eles voltem. Sempre ficar lembrando disso. Eles fazem questão de lembrar também, porque eles são bem apegados, vocês sabem disso. Você vê que o Harry, ele canta a música dos meninos, né, no show dele, o Niall também. Então, pô, é sempre aquela lembrança. Eles tão fazendo é solo, mas sempre tão lembrando da gente e do grupo. Uma coisa que me deixa bem triste, não só no fandom da One Direction, né, no Direction, mas também na maioria dos outros fandoms, é o favoritismo cego por certos integrantes. Por exemplo, o Harry, ele tem uma fanbase maior aí, o pessoal realmente é bem assíduo aí com o Harry. O Niall, ele tá conquistando, né. Eu percebi muita gente gostando do Niall, gente, fora da One Direction, sabe. Não gostava assim da One Direction e hoje em dia é fã do Niall. Eu já vi muita gente assim. Eu sinto uma deficiência aí na questão do Liam. Eu acho que a galera menospreza bastante o Liam, um pouco também com o Louie, também tem um pouco com o Niall, mas assim, eu também sinto que o Louie, muita gente que gosta muito do Louie é meio que por tabela, porque gosta do Harry e a Chippa Larry. Lógico, o Louie também tem a sua fanbase. Enfim, eu acho que esse favoritismo, esse pessoal tem o direito de gostar de quem quiser, né, mais de quem quiser. Eu mesmo gosto muito de Larry, né, o Louie e o Harry, mas assim, como solo, assim, eu gosto muito do Niall e eu amo o Liam, então eu sou meio confusa em relação a isso. O que eu acho errado é não só o favoritismo, mas o favoritismo que quer menosprezar os outros. Então eu vejo muito a galera menosprezando o Liam e querendo, sabe, enaltecer outro integrante. Isso é muito complicado, isso é problemático. Em todos os fandoms, né, temos outros exemplos por aí de outras pessoas que também existem esse favoritismo e sempre querem comparar, né, um com o outro. Ah, mas a música de fulano vendeu mais, ah, mas o clipe de ciclano fez mais sucesso. Isso aí já é tão relativo, sabe, e ficar fazendo esse tipo de comparação não é legal com nenhum tipo de ser humano. Mesmo achando que os meninos, eles lidam bastante bem com isso tudo, eu acho que a amizade deles é forte, sabe, o companheirismo deles é forte e eles lidam muito bem com isso. Eu acredito que sim. Mesmo assim, eu acredito também que a gente sempre que puder, sabe, alertar o coleguinha no Twitter, no Facebook, no grupo, sabe, não faz isso, bicho, deixa. Cada um tem sua fanbase, cada um tem seu sucesso, não precisa ficar, sabe, destilhando ódio. É sempre bom a gente alertar as pessoas em relação a isso, porque de certa forma também, mesmo que as pessoas tenham consciência disso, isso também machuca, né. Tirando todos esses fatos, uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito é quando seria esse tal retorno. Provavelmente, gente, eu acho que em 2019 pode acontecer, ou só em 2020. Mas eu ainda acredito, assim, que este ano ele pode nos dar alguma coisinha, sabe, alguma música, e aí próximo ano fazer algo maior. Eu acredito que a gente ainda vai ter alguma surpresa ainda esse ano e no próximo, sabe. Eu acredito. Pode não ser algo assim, um ato, um CD e tal, mas a gente vai ter alguma surpresa dos meninos aí, com certeza. E até lá, como eu falei, apoiar os meninos, respeitar os meninos também. Se você tem seu fave, curta seu fave, ajude seu fave, mas não atrapalhe os outros, não menosprezem os outros. Eu, graças a Deus, gosto dos quatro. Dos cinco também, zen, que você também tá lá, bicho. Você pode não estar aqui, mas você está no meu coração, zen. Mas, enfim, é isso. Eu só queria fazer esse vídeo realmente, fazendo esse update aí de o que eu tô achando, né, da pausa, o que eu tô achando do solo dos meninos. Porque, como eu falei, eu sempre faço vídeo bem tristinho aí, sobre tudo. E eu acredito que a gente deve sim estar feliz com a carreira solo dos meninos, porque a gente tá conhecendo um pouco de cada um. E também, é... feliz, porque a gente sabe que eles têm uma ligação muito forte. E mais dia ou menos dia, eles vão voltar. Minha fitinha, gente, ó. Update da minha fitinha também, que você me pergunta. Sua fitinha, Luiz, já quebrou, Luiz? Ainda não, ó. Tá aqui firme e forte, bicho. Esse negócio vai durar, viu? Vai durar. E é isso, gente. Comentem aí embaixo como é que tá essa pausa pra vocês. Qual é o que vocês mais se identificam aí solo. Comentem aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tem Jornal Nacional às 8 da noite. Quinta tem vídeo variado aqui às 6 da tarde. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Jornal Nacional às 8 da noite. Tchau, 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 tchau.